Só a maçã? Tá de boa? Fechou. Mano, a internet e as redes sociais estão atrapalhando a nossa vida, tá ligado? A gente tem percebido o celular, as telas, esse bagulho, de certa forma, tem atrapalhado bastante. Não sei se é de fato essa parada que está atrapalhando ou se também está ligado com a nossa não organização do tempo que a gente passa nessas paradas. Eu principalmente, tá ligado? Eu percebo que às vezes eu acordo e já pego o telefone, tá ligado? E eu sou campeão brasileiro de procrastinação. E aí eu perco umas horas, tá ligado? Numas paradas que, de certa forma, não gera muito valor pra mim, tá ligado? E me impede de fazer as outras paradas que eu poderia estar fazendo. Simples fato de fazer o que a gente fez hoje. De não pegar o telefone, abordar e escovar o dente, vir caminhar na praia. Porque, tipo, nem isso nós estávamos fazendo, tá ligado? A praia do lado, do que está. E às vezes a gente vinha no intuito de fazer algum trampo, assim. E, sei lá. Não tô gostando muito dessa parada, tá ligado? É bom identificar essas paradas rápido pra gente não se perder no caminho, tá ligado? E eu percebo que a tela, de fato, ela tem prejudicado um pouco a gente no desenvolver das outras coisas da vida. E aí, a questão é, né? Como buscar o equilíbrio nessa parada? Como que a gente consegue utilizar dessa ferramenta muito massa, que é a internet, que é o celular, mas de uma maneira que seja saudável e não que impeça a gente de fazer o restante da vida. Que é foda. Eu penso, assim, que se... Eu sou procrastinador pra caralho, mesmo. Assim, do Master. Porque se eu pegasse o telefone pra fazer os bagulhos que eu tenho que fazer no dia, focado, mesmo, eu, sei lá, mano, três horas, quatro horas, cinco, no máximo, eu conseguiria fazer todas as funções. Mas, é... Eu me pego em várias distrações, distrações das redes, tá ligado? Em várias distrações que só fica postergando de fazer o que tem que ser feito, tá ligado? E outra coisa que eu... Já tinha percebido, né? Mas ontem a gente tava falando sobre isso é a questão do compromisso, tá ligado? Eu não consigo ter um compromisso comigo, sabe? Da mesma forma que eu tenho um compromisso com o outro. Então, por exemplo, no trampo lá na obra. Tipo, o trampo lá na obra começa nove horas da manhã. Então, eu tenho que sair daqui mais ou menos oito horas. Aí, tipo, às vezes eu fico fazendo uma edição até duas, três horas da manhã. E no dia seguinte, eu acordo, tá ligado? Ainda tomo um café e vou pra obra pra poder chegar lá no horário. E quando é os dias que eu não tenho que trampar na obra, eu fico enrolando pra levantar, fico procrastinando no celular. É... Tipo... Sabe? Sem ter o mesmo compromisso. Aí eu fico de cara, né, mano? Por que que eu consigo dar o meu máximo, tá ligado? Tipo, dormir pouco, acordar cedo, passar o dia inteiro num barulheira da porra nas orelhas, tá ligado? Carregando um bagulho pesado até a noite pra um trampo, é... Pra um compromisso com outra pessoa. E quando o compromisso é comigo, eu não consigo ter a mesma disposição. Esse é um bagulho que às vezes me deixa puto. Mas é ficar puto comigo mesmo, tá ligado? Porque alguma coisa, algum parafuso que não tá encaixado direito, que não deixa eu sabe? Fazer os bagulhos do jeito que tem que fazer, tá ligado? Tipo, me esforçar pra fazer as paradas pra mim, sabe? Tipo, tá saindo, tá saindo os bagulhos, tô conseguindo fazer os vídeos, mas ainda assim eu acabo ficando só nisso, só fazendo vídeo, só editando, e a gente tá morando num pico massa e não tem aproveitado muito, assim, né? Eu já parei também um pouco de já não tô me exercitando muito além da obra, que já é um puta exercício da porra, mas, tipo, não tô me exercitando de ir, assim, sabe? Tipo, de caminhar, de dar uma corrida, de fazer umas barras, uma parada que eu gosto, não tô fazendo. Então, tudo isso é por falta de organização. E aí, a gente vai lançar um alto desafio aqui, tá ligado? Um desafio... A gente tá organizando como vai ser isso aí, mas a gente vai lançar um alto desafio pra conseguir se organizar, porque não é só comigo, né? A gata também tem as questões dela, precisa do compromisso, e a gente tá planejando um alto desafio pra conseguir fazer todas as coisas, tipo, sabe? Trampar, mas também, tipo, acordar cedo, tirar um tempo de boa, dar uma caminhada na praia, voltar a tomar um café, direcionar uma hora pra dedicar o trabalho e nessa hora trampo e no distractions. aí a gente pode botar horas pra mexer na internet, né? Sim. Tipo, definir qual horário que eu vou mexer no Instagram e ficar procrastinando assim, ó, de ponta cabeça, tá ligado? Ficar assistindo os vídeos de luta, que eu gosto de ver os cortes das lutas, lá, ficar assistindo sei lá, meme, documentário de formiga, as paradas que, tipo assim, que eu fico lá viajando nas ideias, mas, tipo, num momento específico que eu fico fazendo essas paradas e o restante do tempo que tiver determinado pra focar, conseguir botar o foco, porque é fome, tipo, eu sempre me representei, trampei pra caralho quando era pra trampar pros outros. E desde que eu, sei lá, a última vez que eu tive um registro na minha carteira foi em 2014. De 2015 pra frente, é, eu tive trabalhos informais, assim, mas, foi 2018 pra frente eu não tive mais trabalho fixo, assim, tipo, entrei mesmo com o autônomo no mil grau e eu nunca consegui, de 2018 pra cá, eu nunca consegui firmar um compromisso comigo mesmo, assim, de, tipo, ter uma certa rotina, tá ligado? De, tipo, mano, vou firmar um compromisso de acordar tal horário, fazer minhas práticas e trabalhar de tal hora a tal hora, tipo, eu nunca tive, mano, uma rotina. Eu era contra essa fita, tá ligado? E ainda só um pouco, mas, o tempo da natureza é diferente, tá ligado? Quando nós estávamos na natureza, nós estávamos lá na comunidade, a gente percebia que era mais difícil, de fato, a gente conseguir pegar no tranco, porque se você vive dentro da natureza, você vê que a atmosfera dela funciona diferente e dá meio que uma, como é que se fala? Dá meio que um curto quando a gente começa a tentar inserir esse corre frenético do sistema dentro da natureza, que parece que ela pede um outro ritmo, sabe? Parece que o corpo, ele se conecta com essa energia da natureza e, tipo, tem horas que ele quer, sim, de fato, produzir, mas é a hora que ele quer, tá ligado? a hora que a cabeça tá boa de produzir, porque, às vezes, a vontade mesmo é ficar de boa só, tipo, observando ou trabalhando outras questões que não sejam questões capitais. Ei, querido! Ó o querido! Ei, querido! Ei, meninão! Ei, querido! Ei, queridinho! Tá caçando no lugar pra mijar ou cagar. É. Não. Foi. Mas, enfim, mano. E agora que a gente tá aqui nessa quebrada, tipo, primeiro a gente reconheceu, né, que de fato seria necessário esse movimento de mudança pra conseguir tentar, mano, botar o movimento de ação em relação aos projetos, tá ligado? Tipo, tirar de perto aqueles estímulos que tentam me deixar tranquilo, sabe, mais preguiçoso, mais, é... É... Porque, não sei, a gente precisava mesmo desse impulso pra poder fazer os bagulho acontecer e, tipo, vir pra um lugar mais próximo, assim, da cidade, é... Lá em casa é só eu e a gata, a gente se distrai. Imagina você morar num lugar que tem, sei lá, 11, 15 pessoas que você tá se encontrando o tempo inteiro e, enfim, é muito mais propício a ter distração. Mas, nesse momento, a gente precisa focar mesmo, botar a energia da organização pra agir e... e, mano, fazer o que precisa ser feito. Mas, o sol tá bom? Tá. Só de pegar o negócio toda trava. Vai, é um exercício de desbloqueio das ideias. Porque ela fala altas ideias, a maioria das ideias braba é ela que manda, só que ela fica com, como é que se fala? Com vergonha de falar o bagulho aí. Esse é o exercitando o desbloqueio em 3, 2, 1. Mas, então, o que eu acredito que seria mais saudável, assim, já que a gente não pode viver totalmente no ritmo da natureza, e que não é saudável viver também totalmente no ritmo do sistema, tentar encontrar um meio-termo, assim, né? Um equilíbrio entre esses dois ritmos. Então, é... fazer coisas mais relacionadas à natureza, a ter um tempo de respirar, um tempo de refletir, mas também ter horários, criar horários para poder cumprir as tarefas, porque se não faz isso a gente se perde. hoje. É, então, eu acho que, de fato, o rolê vai ser esse, a gente se entregar à rotina, porque a gente morava lá, a gente não tinha rotina, sabe? Tipo, lá na comunidade, a gente não tinha uma rotina, tipo, sabe, organizar a semana, o que tem que fazer, a hora que tem que acordar, e eu acho que esse vai ser o nosso desafio, de escrever, de planejar uma rotina, e dentro dessa rotina colocar momentos mais relaxados para poder não ficar totalmente internado. Internado. Relaxado, tanto para vir aqui e dar uma caminhada na praia, apitar uns rios, mas também relaxado para ficar procrastinando e assistindo um documentário de furbigo. É, que é importante para a mente, né? A mente precisa de descanso, ela não consegue trabalhar três horas seguidas. Isso realmente não funciona. Então, eu acho que a gente precisa de procrastinação, né? Mas com menos tempo de procrastinação. Não seis horas por dia. Mas é isso, é, é, da hora demais compartilhar um pouco da vida com você aí. Qualquer coisa, dá um salve em nós aí. A gente vai se organizar e logo mais a gente traz essa ideia aqui para poder mostrar que está dando certo, que a gente precisa de fato fazer, virar esses trabalhos. A gente só tem mais três meses lá na casa. e aí a gente quer terminar o documentário para a gente continuar o rolê, tá ligado? A gente quer viajar, mas a gente também está querendo se organizar para quem sabe voltar a viajar de motorhome, de combi. Mas para isso a gente precisa desenrolar um trabalho assim, online, né? Mas que seja recorrente, que tenha uma recorrência para a gente pelo menos o mínimo, né? Então, nesse momento a gente de fato precisa focar para conseguir organizar todas essas paradas e fazer acontecer. Então, gratidão aí a tu que acompanha a nós, porque você ajuda muito nessa construção só pelo fato de acompanhar. E logo mais estaremos de novo no próximo episódio dessa série muito louca animada que é a nossa vida se fudendo e se aprendendo no sistema capitalista. Gratidão. Dá um salve aí. Gratidão por assistir. É bem curtinho, mas é verdadeiro. Tamo junto. Ó, vai.